Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos dando início a mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais um dia desta campanha poderosa, onde nós estamos orando por Jerusalém. Eu quero desde já convidar você para fazer parte dessa grande corrente de oração. Você que precisa de uma bênção da parte de Deus, você que precisa de uma oração, eu convido você a estar conosco até o final, porque nós estaremos aqui orando e clamando ao Senhor. E sempre o Senhor tem nos respondido, tem nos guardado, tem nos protegido. O Senhor é o Deus que nos escuta, o Senhor é o Deus que opera, o Senhor é o Deus que providencia aquilo que nós precisamos. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Convido você a deixar o seu joinha, o seu like, é importantíssimo, para que nós possamos continuar trazendo conteúdos como esse e também para alcançar mais pessoas através dessa plataforma. Coloque nos comentários aqui o seu nome e o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Orando pela tua vida, orando pela tua causa. Nós estamos aqui sempre neste horário, nesta campanha, orando por Jerusalém. A palavra nos ensina a orar por Jerusalém. A palavra também nos diz que se nós abençoarmos Jerusalém, nós também seremos abençoados. Então vamos orar para que Deus venha abençoar aquele povo que está passando por momentos difíceis neste momento. Guerras, pessoas perdendo parentes, pessoas perdendo tudo. Mas o Senhor vai garantir vitória ao seu povo. E o nosso papel, orar e interceder por Jerusalém. O que é mais lindo disso tudo, é que nós orando por Jerusalém, estamos orando pelo nosso próprio povo. Nós somos aqueles que foram escolhidos e alcançados por Deus pela graça. Israel é o povo, a nação escolhida por Deus. São os filhos, vamos dizer assim, legitimamente de sangue. O povo escolhido por Deus e nós pela graça somos alcançados. E ao reconhecer Jesus como o nosso suficiente, único e suficiente Salvador da nossa vida, nós também somos enxertados na videira, na figueira. E nós também fazemos parte deste povo. E o nosso papel é interceder por Jerusalém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. A palavra diz, Salmo 122, versículo 6, Nós vamos orar e Deus vai entrar com providência nesta causa. Deus vai entrar com providência nesta situação. Este conflito, esta guerra que tem assolado aquela nação, os inimigos que têm se levantado contra o povo de Israel, são pessoas que estão afrontando propriamente o povo de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando. E o nosso papel é orar e interceder. É que nós vejamos estar sempre preparados, porque a qualquer momento Jesus vai vir buscar a igreja. Feche os olhos. Se ligue aos céus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em mais um dia nesta campanha. A campanha em prol Jerusalém. Que o Senhor venha nos abençoar e que através desta campanha, o Senhor possa abençoar também o seu povo. Neste momento está em um conflito. Está em guerra. Pessoas que estão perdendo tudo. Perdendo seus familiares. O povo de Israel, mais uma vez, está sendo afrontado. Porque Israel quer paz com todo mundo. Mas o mundo não quer paz com Israel. Não aceitam Israel como uma nação. Mas Israel é o teu povo escolhido. Senhor, meu Deus, vai dando força e graça a Jerusalém. Abençoa o teu povo. Repreenda, Senhor, todo o mal. Que todos os inimigos que se levantam contra Jerusalém possam cair por terra. Todos os inimigos que tentam, de alguma maneira, parar Jerusalém. Que possam ser frustrados todos os planos dos inimigos. Pai, vai entrando com providência nesta causa e vai entregando vitória ao teu povo. Todas as pessoas que perderam tudo. Pessoas que não têm o que se alimentar. Pessoas que perderam crianças. Bebês que foram decapitados. Tudo isso, Pai, demonstra o quanto está próximo à tua vinda. Os sinais em nossa volta nos demonstram o quanto o Senhor está perto de vir buscar o teu povo. A tua igreja. Por isso, ó Pai, nos capacita e nos brinda. Que nós venhamos estar preparados. Que nós venhamos estar, Pai, pronto, Senhor, para subir para Nova Jerusalém. Que o Senhor venha dar força, dar graça a cada um, Pai, que está participando, Pai, indireto e indiretamente deste conflito. Que o Senhor venha guardar e trazer a paz a Jerusalém. Que o Senhor venha dar vitória ao teu povo. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos, Senhor, sobre aquela nação. Blinda, livra as crianças. Os senhores, as senhoras. Senhor, meu Deus, vá entregando vitória a Jerusalém. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a cada um que está nessa corrente de oração. Derrama das tuas bênçãos sobre cada vida. Que tenha abrido mão, Senhor, até mesmo de pedir por bens próprios. Mas que tenha orado e que tenha clamado pelo teu povo. Eu sei, Senhor, que enquanto nós oramos pelas bênçãos em Jerusalém, o Senhor nos abençoa. Por isso, vá entrando com providência em cada pedido de oração, em cada causa. Vá entrando com providência, Senhor, neste cenário. Vá mudando este cenário, Senhor, e vá entregando vitória aos teus servos. Toca agora, Senhor, a cada um que está nesta live de uma forma especial e vai repreendendo todo o mal. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E a campanha continua. Continuamos orando por Jerusalém. Porque o Senhor vai entregar vitória. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é o Deus que guarda e protege o seu povo. Continue orando por Jerusalém. E creia que através dessa oração, o Senhor também alcançou você aí onde você está. Seja qual for a sua necessidade, Deus está entrando com providência hoje. Porque através da sua sincera oração por Jerusalém, Deus está abençoando a tua vida também. Você crê? Então digite aí, eu recebo a minha bênção. Você pode digitar isso nos comentários e profetizar sobre a tua vida. Eu recebo a minha bênção. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito e está aqui pela primeira vez, se inscreve. Ative o sininho das notificações para receber todas as orações que nós fazemos aqui neste canal. Para chegar aí no seu celular e você ser abençoado. Na descrição também estão as minhas redes sociais. Me segue lá para que você possa conhecer mais o meu ministério. E ser edificado através dos conteúdos que nós temos lá também. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Um forte abraço. A paz do Senhor. Oremos por Jerusalém. Deus abençoe. E até a próxima oportunidade. A paz do Senhor. Amém. Amém.